Bem, estamos aqui a ver a fazer a melhor pizza do mundo. Permitei de realizar também um pequeno sonho. Fergar fregues no deus italiano. Que isto é meio estranho. Uma manteiga que está a me insultar. Todas as boas vão dar a Roma, né? Está ali a drar. Estão a se a cagar. Comecei a fazer um negócio para dois casacos e umas calças. Lita, lita. Fomos escamados em Roma. Dio mil! Quer dizer a junção do meu rico villager. Eu preciso de... Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Acordámos. Primeira manhã em Roma. E já está este trânsito. Isto é das piores cidades para se andar de carro. E podem ter a certeza disso. Quando vierem cá vão perceber. Isto não é para qualquer um que vão dizer nesta cidade. Antes de mais, vamos ao pequeno almoço. Que isto é meio estranho. Tem um pequeno almoço incluído. Mas isto é mais ou menos assim. Portanto, este também existe. Uns queijos. Umas frutas e umas cenas. Nunca tive um pequeno almoço assim. Grande ventoinha aqui. A cena está bem pobrezinha. É isto que eu tenho. Uma manteiga que está a me insultar. Um iogurte. Banane. É isto que os vossos cotas criaram. O pequeno almoço já vai boasar daqui a 5 minutos. E acho que assim. Está com isso de pequeno almoço? Básico. Claro. O que é que achaste de pequeno almoço? Pobre. Claro, agradecido na mema, não é? Por ter comida de manhã e tudo. Mas mano, está mesmo pobre. Para aquilo que estamos a pagar. É isto que eu estou a dizer. Tudo o que tu possas pensar que há, acho que não há. O que é que há? Ovo, não tem. Ovo, não tem. Não tem bacon? Não, tem presunto, mano. Não tem o quê? Não tem o quê? Não tem o quê? Pau, tem queijo, não é? Tem queijo. Tens três queijos mesmo gigantes. Manteiga, tens? Tens. Pau. Tens umas manteigas que te insultam no de manhã. Tens pão e manteiga? Hein? Pão e manteiga. Tens. Ok. Tens. Tens. Falei full Russo. Sou Russo mesmo. Estás muito engraçado neste plano, mano. É mesmo muito engraçado. Ok, rapazes. Já demos aqui a acordada final. Já está toda a gente operacional. Portanto, marcamos visita para o coliseu amanhã, e hoje vamos a uma das melhores pizzarias do mundo. Que é a pizzaria Bethetto, aqui em Roma. E eles abrem ao meio-dia Vamos tentar ver se conseguimos uma mesa O Gonçalo, entretanto, precisa dar upload ao vídeo E não temos internet neste sítio Este sítio é bem podre Para dormir é bom Mas são camas e estamos a pagar preço de hotel É ridículo Estamos aqui a pagar, tipo, pelas duas noites 500 paus Mano, depois tem aqui uma cena de 19.4 Isto é a avaliação que eles tiveram Passado uma semana de abrirem Houve aqui um cota que veio A droga, fizeram conversa Então isso é tipo a autoavaliação da escola Sim, ou então é a autoavaliação da escola Porque isto não é 9.4 Não pode ser Não tem os acessos de um 9.4 Isto é uma cama Para dormir é ótimo A cama é confortável Pelo menos a minha Nós dormimos em calhaos Sim, eles dormiram em calhaos A minha cama, por acaso, é boa Mas, pá, de resto Olha para aquela ventinha ali Ai, ai, Roma, Roma Este elevador é extremamente irritante Faz o meu barulho Tu abre-se o elevador e ele fica Mas tens que fechar aquela porta Que, por sua vez, é pesadíssima Depois fechas Tens de voltar a fechar estas duas Só depois podes embarcar na tua viagem Sentes-te em Hogwarts Depois, sais Volta a fazer aquele sonho irritante Ele não se vai calar enquanto tu Não vieres aqui Depois ainda tens que vir aqui Outra vez Fechar estas duas portas Fechares esta E só depois é que ele se cala É um processo É um processo Qual é que era a expressão? Era todas as ruas vão andar a Roma, né? Caminhos, todos os caminhos Todos os caminhos vão andar a Roma Todas as ruas, caminhos, estradas É tudo para dar a Roma Vai tudo, vai tudo Olha esse G aqui em Roma Vou gastar poupanças Imagina, mano Estourar a minha banca toda num carro deste Pessoal adorava Pessoal ia adorar Iam todos dizer Uuu, eu sou o maior Estás a viver E um gajo Ya, estourei as minhas bancas todas Está a chover Ninguém se está a importar com isso Está aqui, fella Com o seu novo relógio A pausar muito De polo Tipo, está no verão Bem, rapazes Vamos embarcar aí no bote E vamos tentar arranjar uma mesa Para a pizaria Buffett Let's go Temos que desejar boa sorte aqui ao fella Porque conduzir em Roma Juro-vos Não é para todos Não é Vejam só Eles estão se a cagar Oh, estão se a cagar Estão se a cagar Rapazes, vejam só, mano Tipo, o pessoal É impossível guiar em Roma É impossível Nós estávamos a tentar entrar aqui Estava gente a isto ser atropelada Mas tipo, várias vezes Casual Está um gajo a andar Telefone Ah, chuba aí Tipo, toca no carro Tipo, nada se passa, mano Nada se passa A ver se alguém me dá um high five Um high five Ninguém me dá um high five Um high five Não high five Um high five High five No high five No high five Yes Yes Conseguimos Alguém, mano Alguém Boças Finalmente Rapazes, acabámos de chegar Sem brincar Uma hora para estacionar Isto é impossível aqui Preciso-me ir já rapidamente E de comer a melhor pizza do mundo Que é ali No restaurante Pizzeria Buffet Ok, rapazes, já chegámos aqui A pizzeria Buffet Ah, não Fruta Mas não é na pizza É fruta Porque Mano, não digas isto Não passas isto, mano É sério, eles levam isto mesmo a mal Mesmo, é mesmo Se estás a ver o povo alentejano Os italianos é assim São bem orgulhosos Como podem ver Aqui a decoração É pá, é incrível Porque tem vezes que tem fotos do dono É, Buffet Chequem aí a decoração do espaço O que é o peperoni? Peperoni, salami Peperoni, nitalia e pimienta Salami Tu vens, se você quiser salami Não, não, só peperoni Peperoni e vegetebo Ah, vegetebo Tu vens salami Salami, é o que tu queres Peperoni e salami Ah, uma pizza, quatro domicili Quatro domicili Então, uma da coletana Duas salami Quatro domicili E quatro domicili Bicili de vinho Vinho, branco ou russo? Ah, russo Russo Acqua Acqua Gagada ou naturais? Gagada Gagada Segundo, água Acqua Duas vinho Acqua, natural Duas vinhos naturais Vem, então, vamos dizer então É melhor que aquele manhã, não é? Mano! Não é melhor! Porra, mano! Mano, aprendeste italiano. O gajo foi simpático e aposto que a comida vai ser boa. Bem, estamos aqui a ver a fazer a melhor pizza do mundo. Está aqui, neste momento. Vejam só. Essa massa está mesmo no ponto. A técnica. É bem, dá bom. Tem aquele toque tipo áspero, não é? Depois é aguado, mas tem um saborzinho. Brusqueta. É um snack. Rapazes, acabamos de descobrir um fantasma em fotografia aqui no restaurante do buffet. Vejam só. Estão a ver? Está aqui a família deles, feliz. E aqui atrás está presente um fantasma. Está só a mirar os acontecimentos dos vivos. Ao verem pelo aspecto, vocês pensam... Mas esqueçam. Isto é italiano. Isto não é americano. Isto é italiano. A massa é cozida na perfeição. Estaladiça. Saborosa. Ingredientes. The land. Ingredientes da land. Bem rapazes, terminamos de comer. E agora vamos dar um passeio aqui pelas ruas de Roma. E estamos a pensar ir até a Via del Corso. Então vamos passear sem destino. Tinha aí uma loja de fatos customizados. Deixa-me lá ver se está aberto. Acho que é aqui mesmo. Olá. Olá. Não, está bem. Estava procurando fazer o meu primeiro vestido. E eu queria saber... Budget-wise. Casual, mas... Chic casual. Isto é o mesmo. Isto muda as cores, certo? Isto é a fábrica para o jacete. Ah, ok. Bem. Estamos aqui a ver. Passámos aqui numa loja de customização de fatos. E vi que eles trabalham com Loro Piana. E tem aqui montes de tecidos Loro Piana. E eu gostava de fazer um fatos até porque deixei o meu no Dubai. E pronto, como eu perdi esse fatos no Dubai. Estava a pensar em comprar um à minha medida desta vez. Vou fazer um negócio para dois casacos e umas calças. Para as calças já escolhi. Este aqui. Para casacos vou escolher dois também. E queria escolher uma coisa destas. This, one jacket of this. Ok, pessoal. Já acabei de escolher. Dois casacos. Umas calças. Vocês já viram o tecido das calças. Do casaco vai ser este aqui que o senhor está agora a escrever. Este aqui. Depois das sete. Você escolheu o modelo. Ok? Uhum, uhum. Então, este aqui é ok. Este aqui é ok. Ou você prefere mais slim fit este aqui? Ah, não. Oh, eu acho que está ok. Está ok? Ok. Não. Um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco. 无." Um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. A mamãe de que eu passei aqueles gajos daqui a 5 anos perguntam onde é que eu faço os fatos. E eu, é um gajo em roma não faço com mais ninguém. Não, tem que ser naquele sítio, naquele senhor. Ok, agora estamos só a escolher os botões e vamos escolher também... Queria ver se conseguia fazer um pormenor aqui, neste lado, dentro do casaco. Queria colocar um tecido vermelho, qualquer coisa assim, tipo... Uma coisa diferente. Para este tecido, de fato, eu queria arranjar um botão que fosse mais ou menos desta cor de azul. Clarinho, para dar aquele toquezinho para contrastar e para dar aquele highlightzinho no botão. Já que o outro vai estar bastante discreto. Permitei de realizar também um pequeno sonho que eu tinha, que era fazer o fato customizado em Itália. Toda a gente sabe que os melhores fatos do mundo são italianos. E o facto de eu ter encontrado aqui este alfaiate em Roma, numa ruinha destas. Olhem só para esta rua, lindíssima. E fazer dois fatos e umas calças em Loro Piana, é uma concretização. Como vocês sabem, eu gosto muito de roupa. E pronto, é isso. Agora estou ansioso para perceber os fatos lá em casa. Espero que os gajos não me escamem. Agora vamos estar aqui com o Fela, ver o que é que o pessoal está aí a fazer. Para irmos dar uma volta e passear. Bem, eles não estavam lá dentro. Estou a ficar sem bateria. Mas vou ligar aos gajos, ver se eles me atendem. Olhem uma panigalli. Qual é que é o nome do sítio onde vocês estão? Nós estamos aqui na rua. Estou agora aqui a ter uma reunião com um cadáver. Fomos escamados em Roma. Sabe mesmo? Saba uba buba, mano. É isso mesmo. Saba uba buba, mano. Fica enjoativo, mas é daquelas merdas que tens de dar um golinho de 5 a 5 minutos, está a ver. Gelado em Roma. É f***, mano. Tirar fotos à dasha. 100 pessoas. Bem, viemos aqui ao ponto mais famosa de Roma. Ah, a Fontana de Trendy. Vamos aí dropar uns centi. Uns centi. Vamos dropar aí uns centi para dar boa sorte. Está difícil. Uba está cheio de 1.100. 1.100. 1.10. Ou você precisa de 1.2 ou 100 também. Não, por que você mandar pequenas? Por que é que tem que ser tipo, sempre caro? É para que tu tiraste 1.20 e estás me dar 1.5? Sumil! É para o desejo de se concluir com maior... Sei que eu sou humilde, mano. Não sou eu. 3S. Mais alçar daqui? Sim. Não acertas alguém? Não, é longe. Ai, eu vou rir se ela acertada é alguém. Nós estamos juntos. É isso, vai ser o primeiro. Quanto mais alto estás, ainda mais alto estarás. Como já foi? Como já foi? É como? Foi! A cidade dos emperadores. Olha aí. Ai, che. Ela mandou-te um... O que é isso? Não, eu vou olhar para aqui. Ela mandou-te um... E isto é mesmo. Pegar-te no cabelo, fazer assim... Bum, calçada! E depois... Bum! E depois tipo... Bum, calçada! Bum! E depois fazias... Digo tipo... Olha, não sei. Pergunta-se tipo se estás. Bum lá. Eles dão beijinhos assim. Ah, ele dão-te beijinhos? É. Achou que ele queria dar-te uma dentada, mas... Assim é... Não! Elas fazem gente. Bem, rapaz. Não sei se vocês já viram um filme chamado Casa de Cera. Mas é um dos meus filmes de peritos de terror. De sempre. Para quem não viu, recomendo irem ver. Casa de Cera é um sítio onde tem... Basicamente montos de bonecos de cera. Não vou dar spoilers nenhum. E é tudo feito de cera. E nós descobrimos aqui em Roma... Um museu... De cera! Mano. Temos de ver... Temos de ver esta **** agora. Bro! Isto é ****ing real, meu! Jesus! Estou aqui a chilar com o George Clooney. Música Legalize! Isto é boi é louco, mano. Isto é crazy. Ui! Porra, Ui! Gente! Vem o olho! Olha só o foco! Mano. 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 Este é muito creepy. Amigo de infancia. Como é que estás? Vamos fazer o olho. Deixa-lá tocar no olho. Mas olha assim de aparelho é um mano. É. Ui! No toquei. Calma. Porra. Nem deixaste tocar. Olha, 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 olha o cara do gajo. Descubram o boneco falso. Ninja! Esse é? Bracelê? Isso é Bracelê? Esse é quem? Não tem nome. Que cena, mano! Ok rapaz, vamos avançar agora para a próxima parte. Gostei bem ali do bar. Do Hollywood bar. Está muito fixe. Isto parece um mapa de zombis, mano. Tem espelha. Olha o mafarrico. Os dez uns são do mafarrico villager. Mano, é mesmo. Que nojo. Olha a hora do gajo cheio de óleo. Cheio de óleo. Aquela cera de velho. Que cena de velho. Ok rapazes. Acabámos de ver aqui o museu. Grande cena que o Cebué. Foi divertido. É sem dúvida creepy as ****. Mesmo assustador. Principalmente para quem viu aquele filme que eu disse. Vão ver. Casa de Cera. Grande filme. Tem que ver esse filme. E é isso. Vamos agora jantar. E... Meus meninos. Vamos agora jantar. Estou tão cansado. Estou cansado. Não vou esconder rapaz. Estou cansado. Estou mesmo morto. Eu preciso de jantar. E dormir. Vou comer uma carbonara na terra da carbonara, Roma. Com natas e bacon. Natas? Não digas isso muito alto mano. Carbonara com natas e pizza com nanás. Acabaste tipo pregar pregos no deus italiano. Estás a ver no deus italiano? Com um bigodinho e uma boina e tudo. O pessoal que tem ananás e na pizza. Ananás? Ah... Isso não? Não! Este? Ou... Ou este? Sim. É uma hora. 100%. Mas não queria tipo muito... Assim. O outro não vais gostar? Basta é menta e não sei o que. O que você acha sobre as pessoas que gostam de pinappos na pizza? Não, não, não. Irom, não. Irom, você não falou isso. Não. É perigoso. Um tipo de olives para produção. Oliwoyl. O nome é Coratina. E o melhor membro de artichokes e chicory vegeta. Rapaz, estamos indo falar com o Américo. O Américo está dentro do Tuga. Com o Américo? 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 Com o Américo. 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 Mas acho que não vou sobreviver. Por isso... Com o Américo. Com o Américo. Rapazes. Já é a segunda vez que isto está a acontecer. Aqui em Itália, em Roma. Que é quando vamos jantar fora. Eles têm uma cena que é o... Serviço de mesa normal. Estão-te a atender. Ah, pronto. O de ontem não foi nada de especial. Foi uma... Mas este, pronto. Até foi bom. Mas mesmo assim. Tem o serviço de mesa. Ontem foi 1€ por pessoa. Hoje é 3,5€ por pessoa. Ou seja, estou aqui. 17,5€ só em serviço de mesa. 17 paus. 3,8€. 3,8€. Estas tratam em esfera, mano. Bem pessoal. Foi este o vlog. Espero que tenham gostado. Deixa um like. Vou pedir para deixarem like. Não. Isto também não. Isto é estupido. Deixem deslike e não se inscrevam. Bem cansado, gajo. Bem. Mas é rapaz. Espero que tenham gostado do vlog. Fiquem atentos para os próximos. Tivemos aqui um problemazinho. Não conseguimos dropar nos últimos 3 dias. Desta vez em Roma também falhou. Não há net. Nem aqui há net. Tentámos. Fomos ao Starbucks. Fomos a restaurantes. Fomos a sitios. Portanto estes vídeos vão sair ligeiramente mais tarde. Mas espero que gostem dos vídeos na mesma. Fiquem isso para o próximo. Tchau. Tchau.